Oi família, tô aqui cansada, já suada de tanto trabalhar, ó minhas flores, vou casar gente, vou desencalhar, estão todos convidados, não marcamos ainda. Então, já trabalhei bastante hoje, vou mostrar pra vocês o que que eu já fiz e o que que vou fazer. Tá cansativo, tá difícil, mas somos guerreiras, trabalhamos com carinho, com muito amor, pra que tudo fica lindo, tudo fica perfeito e bora ver. Aí pessoal, estamos furando a faça da mãe. Vou aproveitar a terra pra colocar sobre os canteiros. Eu ia comprar um caminhão de terra, não vai ser necessário. Pessoal, hoje eu levantei cedo que choveu a noite toda. Olha, tem sinal de máquina aqui, porque tem surpresa ali na frente. Levantei cedo, não mexi na horta por causa da chuva que choveu a noite toda, mas eu capinei esse pedaço. Olha como ficou limpinho. Capinado é outra coisa, né? Aqui tá aquela composteira antiga que eu fiz, que as galinhas ciscou. Vou usar essa compostagem na horta. E comecei outra composteira nova aqui. Olha aqui que legal. Eu vi, eu sigo um canal no YouTube que chama Magrão Hortalistas. E eu sigo esse canal desde lá do sítio. Porque todas as ideias da minha horta eu tirei desse canal. Não tô fazendo propaganda não, mas é o que aconteceu. E numa live que ele fez, eu perguntei ao agrônomo especialista dele se poderia fazer uma compostagem de mato de horta. Ele disse que sim, que era muito eficiente. Só que a gente tem que ter paciência com essa compostagem pelo seguinte. Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Vem muita semente. A terra, ela estoca a semente que cai nela. Quando não germina, ela guarda a semente. E o que acontece? A gente faz essa compostagem, ela é muito boa, muito eficiente pra hortaliças. Só que vai brotar muito capim nos canteiros. É importante a gente sempre tá arrancando os capim que vai nascer. Mas isso não impede de ser uma composteira boa. Então tá aqui. Conforme eu for capinando, eu já vou jogando no carrinho. E despejando aqui nessa composteira. Aquela ali a gente já tá usando. Já usei pra bastante flores. E agora vamos usar pras verduras. Aqui, pessoal, como eu disse pra vocês. Marquei os canteiros. Não capinei. Porque aquele capim vai servir de cama. Pra receber as verduras. As mudinhas. Ele vai servir de cama. Ele não vai brotar porque eu vou colocar muita terra em cima. Então vai abafar, vai aprodescer. E vai virar uma cama com bastante nutriente. Com as verduras. E agora, a novidade. Eu ia comprar um caminhão de terra vermelha. Que ela é própria pra canteiros. Mas olha aqui. A gente tem a terra vermelha aqui. A gente tem. E já tá tirada. Esse monte, hoje mesmo, eu já começo a carregar. Pros primeiros canteiros ali embaixo. Aí tem que capinar essa parte. Guardar essa madeira. Essa parte vai pra composteira. E de onde saiu essa terra? Vocês lembram que do lado de lá. Eu gastei mais de uma semana pra cavucar a nossa fossa. Como a máquina tava disponível hoje aqui no condomínio. Eu aproveito aí e pedi pra eles virem aqui furar a nossa fossa. Não teve como ele furar mais pra baixo. Devido ao pomar nosso. Ele furou a mais ou menos um metro e meio da casa. Mas a gente vai fazer uma parede reforçada aqui. Não vai prejudicar a casa. Vamos fazer a parede de alvenaria. Olha, ficou bem caprichado. Já é serviço pra esse fim de semana. Daqui a pouco eu passo mensagem pro titio avô pra ver quantos tijolos vai precisar aqui. Quantos de cimento. Já peço. Esse fim de semana a gente já faz aqui. A fossa séptica da mãe. Aqui na fossa séptica dela vai vir só os dejetos dos banheiros. Os dejetos da cozinha não vai vir pra aqui pra dentro. Então não tem perigo a encher muito. A máquina trabalhou aqui, ó. Não estragou o pomar. Agora temos bastante terra pra horta. Oh, meu Deus do céu. Tudo vem a calhar, né? Daqui a pouco eu começo a carregar. Já vou encher esses quatro canteiros. E já vou medir certinho pra fazer o último canteiro lá em cima. Que vai ser o dos temperos. Cheiro verde, né? Que aí eu já encho ele e já passo as mudinhas pro canteiro. Mas o vento tá trabalhando a favor da gente, ó. Vou mostrar mais do alto como que ficou a fossa da mãe. Rapaz muito educado, muita gente boa. Trabalhou certinho, bonito, do jeito que a gente imaginava. Se a gente fosse furar no braço, a gente ia demorar mais de uma semana. E isso ia atrapalhar o desenvolvimento dos serviços aqui, né? Aqui. Daqui de cima vai dar pra mostrar. Ó. A sombra tá atrapalhando, vê bem, né? Aí. Como que tá? Mas vai ficar bom, viu? Tem que terminar de assentar a banheira. Mas como eu fui atrás, fiquei sabendo que essa máquina tava aqui. Fui atrás. E já... Problema resolvido. Não foi uma doação. A gente pagou pelo serviço. Um preço bem acessível pra gente. E... De bônus. Vou mostrar pra vocês o que que teve de bônus. Em serviço dele. Ele trouxe... Grama. Eu já pus bastante grama lá na gruta. Essa aqui eu tô querendo colocar... Aqui beirando a horta mesmo. Porque essa parte aqui vai ser um mini jardim, né? Aí ele trouxe essa grama e a gente vai colocar. Tá bonita a grama. E como me pediram nos vídeos anteriores, vou mostrar pra vocês como que tá a gruta. Faz tempo que a gente não mostra, né? Mostrar pra vocês como que tá. Mas eu tô super, hiper, mega animada. São muitas novidades pra... Pra gente... Poder fazer o download no cérebro da gente, né? Fazer um download. Ó, essa grama está pegando. Os coqueiros estão maravilhosos. Aqui ainda não terminei o serviço aqui. Porque a gente vai trabalhando conforme a gente pode, né? Graças a Deus tem chovido bem. Olha. Dois tipos de samambaia. São dois, não. Três tipos de samambaia perto. A avenca... Está linda. Aquela samambaia lá tá saindo muitos brotos. A dama da noite também saiu bastante broto. A suculenta. Olha o rabo de macaco. Vocês lembram quando eu quebrei o brotinho? Tinha dois brotos aqui e eu quebrei? Olha, já nasceu mais um. E tá vindo brotos ali, ó. Essa eu não sei o nome. As orquídeas estão lindas. Vou mostrar aqui, ó. O cavalinho da mãe. Logo eu tiro ele daqui, que ele já tá secando. As samambaias ali estão lindas, maravilhosas também. Olha aqui. As avencas. Que coisa mais maravilhosa. Os peixinhos não dava pra ver porque Os cachorros foram dar um passeio. Voltaram e entraram aqui pra lavar. Pra refrescar. Então não dá pra ver os peixinhos até essa água baixar. Minhas mini orquídeas Estão bonitas. Estão precisando de um golinho de água. Aqui, ó. O dinheiro empenca. Que tamanho que tá. Não está secando, porque eu não deixo sem água. As orquídeas aqui também estão lindas. Logo vai vir bastante planta pra colocar aqui em volta, do lado de fora da gruta. Assim que eu for terminar a instalação do belo. Do belo não. Agora é nossa instalação, né? Porque a minha é dele. Assim que terminar a instalação lá, eu já instalo os fios aqui pra ligar a bombinha na gruta. Mostrar as plantinhas que a gente plantou aquele dia. Tá firme. A costela de Adão, depois que a gente plantou, ela ainda não saiu nenhuma folha nova. Mas, pelo visto, já está projetado pra sair. E do lado de cá também. Tá firme. É isso aí, família. Agora temos terra pra horta. Bora trabalhar, bora lutar. E muito obrigada a vocês que estão aí sempre nos apoiando, sempre curtindo, sempre vendo os nossos vídeos. Mais tarde eu volto com novidades. Beijos a todos.